Por um lado Tentando entrar E por outro Tentando sair Com o pé Continuo a acelerar E com o outro Friando pra parar Nosso amor Era uma ilusão Nosso amor Era feito de cera Eteria Com qualquer luz verdadeira Vivenciada Pra que Fui Para que Fui Estou Fazer Out of the place of course 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 Amém. Amém.